O PSC Mulher de Roraima realizou um grande encontro de mulheres na capital Boa Vista. A deputada estadual Ângela Portela, que comanda o PSC Mulher no Estado, ressaltou o trabalho da legenda na Assembleia Legislativa. Eu sou lá na Assembleia Legislativa a presidente da comissão permanente da mulher, da família, da criança e do adolescente e de ação social. Nós estamos começando um período eleitoral daqui a pouquinho e que nós precisamos sim fortalecer o PSC e valorizar as pessoas que estão militando nesse partido porque são pessoas de bem. A presidente nacional do PSC Mulher, Denise Assunção, prestigiou o evento e como tem feito em diversos estados, aplicou um coaching, um treinamento para mulheres sobre o nascimento de uma política virtuosa. A política é uma coisa bíblica. Essa roubalheira que você vê lá não é política, aquilo é sem vergonhice. Eu estou falando de política como instrumento de transformação da sociedade. Mas você tem que escolher bons representantes, que representem o que você acredita, que tem os mesmos valores que você e principalmente um representante que tem o temor de Deus. Eu acredito em um país onde essa nação pode ser sarada e servir ao Senhor. A prefeita de Amajari, Vera Lúcia, falou da sua gratidão ao pastor Frankenberg, presidente regional do PSC Roraima, pelo apoio à candidatura vitoriosa dela. Quero aqui mais uma vez reforçar o agradecimento ao pastor Frankenberg. É uma pessoa que tem me ajudado muito, uma pessoa que tem mostrado determinação e mostraram também que a mulher, ela é capaz. Quem saiu na época, ele falou assim, olha, saia, dona Vera, saia. Eu acredito nas mulheres. E o PSC, principalmente, o PSC está aí para mostrar. Me sinto muito honrada em ter me elegido no PSC. O PSC, principalmente, o PSC, 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 o PSC